Reflexões sobre o futuro da realidade mista e seu impacto na sociedade. A realidade mista, uma tecnologia que combina elementos do mundo real e do mundo virtual, está se desenvolvendo rapidamente e levanta várias reflexões sobre seu futuro e seu impacto na sociedade. Essa tecnologia inovadora tem o potencial de transformar nossa forma de interagir, comunicar, aprender e entreter, trazendo consigo uma série de oportunidades e desafios que devem ser considerados. Uma das reflexões sobre o futuro da realidade mista é o seu impacto na forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Com a realidade mista, é possível criar ambientes virtuais altamente imersivos que se sobrepõem ao mundo real, redefinindo a maneira como percebemos e interagimos com espaços físicos. Isso pode ter implicações significativas em várias áreas, como arquitetura, turismo, educação e até mesmo no comércio, onde as experiências de compra podem se tornar mais personalizadas e envolventes. Outra reflexão importante é sobre o impacto da realidade mista na forma como consumimos entretenimento e conteúdo digital. Com essa tecnologia, podemos mergulhar em mundos virtuais e participar ativamente de narrativas imersivas. Isso levanta questões sobre os limites entre a realidade e a ficção, bem como sobre os efeitos na nossa percepção da realidade. É importante refletir sobre como garantir que as experiências de realidade mista sejam enriquecedoras, éticas e seguras para os usuários. Além disso, a realidade mista tem o potencial de revolucionar a forma como trabalhamos e colaboramos. Com a capacidade de compartilhar espaços virtuais e interagir remotamente, a colaboração entre equipes pode se tornar mais eficiente e inclusiva, eliminando as barreiras geográficas. No entanto, isso também pode trazer desafios em relação à privacidade, segurança e equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. No entanto, é necessário considerar os desafios que podem surgir com a realidade mista. Um desses desafios é a acessibilidade, garantindo que essa tecnologia seja inclusiva para todas as pessoas, independentemente de suas habilidades e necessidades. Também é necessário abordar as preocupações com a privacidade e a segurança dos dados, bem como a dependência excessiva da tecnologia e o isolamento social. Diante dessas reflexões, é fundamental que a sociedade esteja atenta ao desenvolvimento e à adoção da realidade mista. Os governos, empresas e comunidades devem trabalhar juntos para estabelecer diretrizes, regulamentações e padrões éticos que garantam o uso responsável e benéfico dessa tecnologia. Além disso, é necessário investir em pesquisa e educação para promover a compreensão e o uso consciente da realidade mista. Em conclusão, o futuro da realidade mista é promissor, mas também traz consigo desafios e reflexões importantes. Essa tecnologia tem o potencial de transformar nossa sociedade em várias áreas, desde entretenimento e comunicação até trabalho e educação. É crucial que a sociedade esteja preparada para lidar com essas mudanças, considerando aspectos éticos, legais, de privacidade e segurança. Devemos buscar um equilíbrio entre os benefícios e os desafios, garantindo que a realidade mista seja utilizada de maneira responsável, inclusiva e sustentável. Para isso, é importante fomentar o diálogo e a colaboração entre os diversos setores da sociedade. É necessário envolver especialistas, pesquisadores, profissionais da indústria e representantes da comunidade para discutir e tomar decisões informadas sobre o desenvolvimento, a implementação e o uso da realidade mista. Essa abordagem colaborativa permitirá considerar diferentes perspectivas, antecipar possíveis consequências indesejadas e garantir que os benefícios dessa tecnologia sejam aproveitados por todos. Além disso, devemos buscar soluções que promovam a inclusão e a acessibilidade na realidade mista. É fundamental garantir que pessoas com diferentes habilidades e necessidades possam usufruir plenamente dessas experiências imersivas. Isso envolve o desenvolvimento de interfaces e interações intuitivas, adaptação aos dispositivos de assistência existentes e consideração das diretrizes de acessibilidade desde as fases iniciais de design e desenvolvimento. Por fim, devemos estar atentos às questões éticas e ao impacto social da realidade mista. É fundamental garantir a privacidade dos usuários, proteger seus dados e evitar a manipulação indevida da tecnologia. Também devemos refletir sobre o equilíbrio entre o uso da realidade mista e o contato humano real, evitando a alienação e o isolamento social. Em síntese, o futuro da realidade mista promete transformações significativas em diversas áreas da sociedade. No entanto, para acolher os benefícios dessa tecnologia, devemos estar conscientes dos desafios e reflexões que ela apresenta. Ao adotar uma abordagem responsável, inclusiva e ética, podemos garantir que a realidade mista contribua para um futuro melhor, onde a interação humana, a acessibilidade e o bem-estar sejam prioridades.